PAPO DE LUTA Então, quer dizer, vai ser a única luta de MMA da noite? Isso, isso. A única luta de MMA da noite é a da Bia com a Jojo, né? E como que ela tá, cara? Conta pra gente aí como é que tá a Bia no MMA, quanto tempo ela tá com vocês, como é que tá a evolução dela pra essa luta? Cara, a Bia já tá quase um ano com a gente aqui, né? Várias vezes já. Essa foi, sei lá, a décima luta que a gente aceitou e realmente acredito que vai acontecer. Porque a Jojo até já fez treino aberto, então acho que ela não vai sair da luta, acho que ela tá confiante no jogo dela. Todo mundo sabe. É isso mesmo? Várias oponentes saíram da luta? Não dessa. Não dessa. A gente tá tentando, porque é o seguinte, cara, quando a Bia me procurou, tanto ela quanto a Letícia, eu falei, cara, a gente tem que acelerar. Então, não adianta a gente tentar fazer o trabalho de base com a Bia, porque não vai dar certo. A Bia tem mais de 30 anos. A gente tem que acabar esse ano de 2024. Eu quero que seja tipo 3 e 0. Ano que vem, até o meio do ano, fazer mais uma ou duas e UFC. Não tem jeito. A gente tem que acelerar ela. Não tem muito tempo pra perder com a Bia. Ela não vai entrar num show grande well-rounded. Não vai ser. A trocação dela vai ser pra fazer o jogo dela, que é o jogo de chão, 10 vezes campeã mundial, Hall of Fame, porra, campeã de tudo quanto for evento. A Bia é uma unanimidade no jiu-jitsu, né? Mas é uma garota, cara, que é o que eu falo, cara. É muito bom a gente trabalhar com pessoas profissionais, cara. A Bia é uma das garotas mais profissionais e tranquilas que eu já trabalhei na minha vida, porque é muito fácil você trabalhar com a pessoa. A pessoa não retruca, não discute. É aquela filosofia do jiu-jitsu, entendeu? Pô, a garota, cara, treinou pra caramba, treinou bastante, se machucou. Quando eu digo se machucou, eu digo, porra, tomou muita porrada. Pegou meninas que já estão bem à frente delas. A American Top Team, hoje em dia, é uma feminina das maiores equipes do mundo. Ela ajudou a Keyla, ela ajudou a Chitara, ela ajudou a Michelle, que é 5-0 no PFL, com 4, mata-leão. E eu vou te falar, os últimos 3 meses eu botei, não dá mais pra botar. Porque o que ela faz pra essa garota, que já tem 5 e 0, e tá no PFL, ela participou de algumas seasons, mas ela não entrou no GP, porque o peso dela era 1,45. Aí não deu pra entrar, depois ela baixou contra 5, também não deu pra entrar, mas a garota que tá invicta, com 4, mata-leão, entendeu? Pô, a Bia, cara, parece que é faixa branca. Troca em pé, bota pra baixo, costa, pega. Troca em pé, bota pra baixo, passa a guarda-muda. Melhorou o pé dela, parrupa, tá? Já tá com uma trocazinha ali, boa pra... Não, cara, eu não vou... Melhorou. A resposta melhorou? Melhorou. Claro que melhorou. Mas não é uma coisa que você... Você não vai ver a Bia trocando muito. Pelo menos... Não é o que eu quero. Ela vai... Todo mundo sabe o que ela quer. É botar pra baixo pra fazer o melhor. E o rest, ela deve ter melhorado muito lá também, né? Treinado. Sim, sim. E a Jojo também. Quer defender a esquerda e nocautear a Bia. Então é isso que... É muito fácil a estratégia de uma e da outra. Né? A Bia melhorou não só... Eu gosto de falar porque é importante o pessoal do jiu-jitsu. O jiu-jitsu são três lutas, tá? É o jiu-jitsu de kimono. Tem o jiu-jitsu sem kimono que é muito parecido com o de kimono, mas não é a mesma coisa. E tem o jiu-jitsu pra MMA que é muito parecido com os outros dois, mas não é a mesma coisa. Você tem que... Hoje em dia, você não pode chegar, por exemplo, como foi o Royce. Botar pra baixo, não dar um soco, não dar um pontapé, o cara virar de costas e você pegar. Não vai acontecer isso. Hoje em dia, todo mundo treina jiu-jitsu. Hoje em dia, todo mundo sabe jiu-jitsu. Todo mundo sabe usar grade pra levantar, dar as costas, entendeu? Então, ela melhorou, o jiu-jitsu dela pra MMA, quando ela chegou lá, eu botava uma garota faixa roxa dentro da guarda dela, vai lá, pode dar soco. Perdida. Era difícil. Entendeu? por cima, vamos lá. Você tem 20 segundos pra fazer alguma coisa. Ela ficava muito grudada, porque é a nossa, é a nossa, nosso cacuete, fica grudado. Volta em pé. Tito de sobrevivência, né, Parron? É voltar em pé. É assim que o juiz vai fazer com você. Você tem que fazer uma coisa, ou você bate, ou você pega. Você não pode ficar aí, passou a guarda, grande merda e você passou a guarda. Três pontos, porra. Entendeu? Você tem que fazer alguma coisa que seja produtiva. Você tem que ou bater pro juiz parar, ou você bater pra você conseguir finalizar. Então, até nisso, a gente melhorou bastante o grudado em pé dela. Eu acho que ela tá pronta pra essa estreia. Entendeu? Ela tá o melhor que a gente pode fazer pra ela estrear. Entendeu? Acredito numa vitória dela sem desmerecer o trabalho da Jojo. Entendeu? Mas eu acho que no final das contas, a Bia, a experiência da Bia, de milhares de lutas de kimono, sem kimono, entendeu? Eu acho que isso vai prevalecer. A Jojo, você já assistiu umas lutas dela? Só de Muay Thai, ela não tem luta. Ela não tem também. Ela também não tem luta de MMA. Ela tem luta só de Muay Thai e de boxe. Eu assisti algumas coisas, entendeu? Não sei como é a defesa de cada dia. Então vai ser o clássico, o Grapper vai se estragar. Vai ser esse clássico. E qual o peso dela? Se hoje ela fosse entrar no UFC... Meia a um. É o peso que vai ser dessa luta. Meia a um. Meia a um. Entraria, então, na divisão dos galos lá, né? E você vê ela assim... Você falou que ela, obviamente, pelo histórico dela, né? Com mais algumas lutas, ela pode chegar ao UFC. Quanto você acha, Parrupa, aqui? Quantas lutas ela tem que fazer para chegar no UFC? E quanto tempo você vê ela, por exemplo, chegando no top 15 do UFC? A primeira pergunta é fácil, né, cara? Eu acho que cinco lutas, na minha concepção, eu acho que ela já pode entrar, né? Mas eu sou um pouco... Eu quero fazer pelo menos cinco, né? Para ela entrar pronta. Eu não quero que ela, com duas lutas, vá para o UFC. Porque ela vai sentir. Mesmo tendo a experiência toda que ela tem, ela vai olhar assim... Se lutar no Apex, não. É uma maravilha. Mas se lutar numa arena lotada, porrada comendo, entendeu? Ela vai sentir um pouco essa adrenalina. Então eu quero que ela tenha essa adrenalina. Eu quero que ela tenha uma luta dura. Pelo menos uma luta dura até ela entrar no UFC para ela saber o que é, de repente, perder um round, voltar a ganhar tudo. Porque eu acho que é muito importante você perder round em luta para você se superar. Perder round na academia é muito importante. Entendeu? Para você saber que eu perdi esse round. Ó, você perdeu. Vamos lá, vamos fazer isso e isso para a gente ganhar. Entendeu? Isso mesmo na academia. Porque a pessoa tem que... A pessoa só faz, na luta o que faz na academia. Entendeu? Então eu sou... Eu sou parte desse princípio que ela tem que passar a dureza na academia. Então eu puxo muito todos eles. Os caras que eu treino. Porque chega lá na luta o cara é porra. Né? O cara já está meio que acostumado a passar um perrengue. Se não chega na luta passa um perrengue o cara abre logo os olhão e fica assustado. Não. Não. Já passei por isso na academia. Já passei pior na academia. Entendeu? Então eu acho que... Eu acho que cinco lutas é um número bom. Principalmente que a divisão de meia a um não tem ninguém como a Bia. De cinco a dois tem a Mackenzie. Né? De cinco a sete não tem alguém assim, extremamente boa de chão. Eu acho que a Eric... Erin Blanfield seria a melhor combinação assim de queda e chão. Né? Mas no... De meia a um não tem. Tem agora a Keyla mas é do judô não tem um chão assim. Então eu acho que o UFC está carente de uma garota como a Bia. Uma estrela do jiu-jitsu que é uma garota que tem muitos títulos uma garota que fala inglês bem uma garota que sabe se expressar a garota que é bonita a garota que é excitante né? Que traz lutas boas pelo menos no jiu-jitsu pra galera que não acompanha tanto jiu-jitsu acompanha mais MMA dá um resumo assim do currículo dela no jiu-jitsu pra galera ter uma noção. Então, cara a Bia é 10 vezes campeã mundial ela é do hall da fama do jiu-jitsu ganhou a Abu Dhabi ganhou vários títulos cara que porra né? Tudo do jiu-jitsu World Pro porra você qual título que você quer saber? Ela ganhou Pan-Americana Ela é o maior nome do jiu-jitsu de todos os tempos do jiu-jitsu feminino Cara, de todos os tempos ela tá ali top 3 Entendeu? Eu acho que eu acho que por quantidade de título ela tem que tá entendeu? E outras outras atletas também que que porra fizeram muito também porque você tem que ver que a a carreira a carreira da Bia ela é duradoura né cara? Não é uma coisa que aconteceu porra 5 anos depois não ela tá muito tempo nessa estrada aí né cara? Desde lá do Tijuca Tênis Club depois Califórnia depois Vegas entendeu? E a DCC com e sem kimono quer dizer porra entendeu? É então é uma garota que muito peso absoluto muito peso absoluto né cara? Se o pessoal não conhecer pô dá um google nela aí Bia Mesquita pessoal porque pô vocês vão ter uma uma surpresa muito boa cara é uma garota que porra muito boa brasileira lá de de Saquarema Rio de Janeiro mas região dos lagos né? Então porra agora quanto tempo vai demorar pra chegar no top 15 aí vai é é o fio da meada vai depender muito das lutas que a gente pegar de repente a gente escolhe a dedo aqui vamos pegar uma número 13 o número 12 de uma garota que é boa em pé mas não sabe nada de chão muito pouco ou então uma garota que seja conhecida por ser boa de chão mas nada em pé porra boa de chão por boa de chão a minha é melhor entendeu? Então a gente se a gente conseguir ter matchups assim a gente consegue acelerar ela pra chegar o mais rápido possível no top 10 como foi com a com a com a Keyla né? Só que a Keyla entrou no UFC já tava com 16 lutas né? Acho que 15 em 1 ou 14 em 1 um negócio desse entendeu? A Bia não a Bia vai estar um pouco mais crua entendeu? Então vai depender muito de dessas desses casamentos de luta né?